Música Então, antes de mais, bem-vindos aqui a este pavilhão fantástico, o Pavilhão Arade, em Portimão, para a realização deste primeiro congresso Your Future, primeira edição. Antes de mais, o nosso pedido de desculpas por parte da organização. Fizemos um compasso de espera a aguardar pela presença da Presidenta da Câmara de Portimão aqui no nosso congresso, mas não podendo esperar mais, vamos dar início então às atividades e falar um pouco do Your Future, o tema que vamos aqui discutir. Falar também um pouco de mim, que vamos estar juntos dois dias, não só enquanto praticando desporto, que fiz parte de, dentro de várias modalidades, joguei futebol federado a nível distrital, aqui no Algarve, Amador, mas deu para sentir o que, a vida no balneário e as diferenças que existem no balneário, de diferentes estratos, onde somos todos iguais e lutar pelo comum objetivo, mas provenientes de diferentes backgrounds familiares, de educação, sociais. Isto para quê? Para chegar à fase, também enquanto profissional, depois de futebol era apenas lúdico, como profissional fui e sou jornalista há 19 anos, maioritariamente ligado ao desporto, em termos de televisão e imprensa e naturalmente fazemos amizades nos nossos trabalhos com os intervenientes com quem estamos dia a dia e falo a nível de direção de clubes, de equipas técnicas ou de jogadores. Isto para chegar aí mesmo, não é? Ao futuro dos jogadores que nós acompanhamos, são nossos amigos e muitas vezes cada um tem o seu diferente apoio, diferentes conhecimentos e a forma como cada um prepara o seu final de carreira, digamos assim, e a sua integração na sociedade depois de terminar então a competição e a carreira que é curta, como sabemos, não só no futebol, como nas diferentes, na maior parte das modalidades desportivas. Ora, já que estamos em Portimão, e dito isto, falar também de uma história, porque neste Congresso quer-se que sejam contadas histórias, mais do que o protocolo, e partilha de conhecimento, conhecimento, saberes, até para, como falei no final da carreira desportiva, os atletas, muitas vezes amigos ou familiares, terem também a oportunidade de terem um final de carreira e um sucesso depois do final de carreira e continuem ativos da melhor forma depois na integração da sociedade. Para muitos, até uma inspiração. É o caso da história que vamos conhecer já a seguir, o caso de Jorge Pina, ele nasceu aqui em Portimão, é um campeão, um caso de sucesso, de superação e também inspiração para muitos. Mas antes de convidar Jorge Pina aqui ao palco, gostaria que víssemos algumas imagens sobre a Associação Jorge Pina, que o próprio é o Presidente. Vamos então ver as imagens. Eu perdi a visão, mas não perdi a vida. Eu não perdi a visão, eu ganhei outra forma de ver o mundo e a vida. Os Olímpicos foi-me fazer ver que eu não tinha nada, porque haviam pessoas que não tinham braços, não tinham pernas, tinham outro tipo de incapacidades e lutavam pela vida, lutavam para viver um dilema e um lema. Quando há vontade, quando a gente tem vontade, onde há vontade não há limitações. Jorge é um grande exemplo para a juventude portuguesa, porque conseguiu fazer das dificuldades vantagens e tem tido iniciativas que têm promovido o desporto em jovens que nunca pensaram fazê-lo. Aqui em Portugal temos alguma dificuldade em encontrar soluções após a escola. Trabalhar com o Jorge foi bom para o facto de ele ter uma atividade em que vem praticar desporto, portanto, em termos de saúde para ele é muito bom, mas ao mesmo tempo ter um intercâmbio, ter um intercâmbio também com outras pessoas. A minha vida mudou no sentido em que passei a ter uma responsabilidade a mais e também mudou no sentido em que convivemos com outras pessoas de outras modalidades, como o boxe, como o atletismo. O que eu acho do trabalho dele na comunidade é esse, abrir portas para que as crianças possam participar dos desportos como os outros, terem as mesmas oportunidades dos outros. Foi a sensação que deu uma oportunidade para começar a treinar, para ser alguém na vida ou, então, treinar para ter um futuro. Uma vez que você conseguiu trazer essas crianças para a escola de novo, para beneficiar do Jorge Soport e do Jorge Akemede, ensinando-lhes o boxeiro, como a luta, eles comportaram bem, em casa e também na família. De que forma mudou para melhor? Fui um pouco agressivo, sempre arremei muitas confusões, mas o boxe acalmou-me e encontrei uma paixão. São eles o meu prémio e a minha recompensa, quando eu vejo uma criança a sorrir, quando eu vejo um jovem a vir ter comigo, a dizer, pá, que eu mudei a vida dele. Ele faz-nos pensar na vida, ajuda-nos a crescer, temos mais moral para treinar, assim voltamos com vontade, ele nunca desiste de nós. Se eu consigo ser um local hero, tu também consegues ser um local hero. Eu preciso da ajuda de muitos local heroes e muitas pessoas com a mesma vontade que eu para poder fazer a comunidade e o país e o mundo crescer de uma forma harmoniosa e cheia de paz e amor. Legenda Adriana Zanotto